Abertura 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 desse programa, a gente vai começar, pode ser que role um programa 2 sobre Igreja e Estado, eu acredito que vai surgir aí um antenado, segunda parte da Igreja e Estado. Para participar aqui com a gente, também convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassin. Bem-vindo, antenado a geral. Paulo, muito obrigado, obrigado pela produção, sempre prazer estar aqui, não mais com esses amigos aqui, nós estamos. Vamos para o debate, vamos bater. Muito bem, ele também, que é teólogo, filósofo, Armando Ribeiro. Bem-vindo, antenado. Boa tarde a todos, vamos lá, vamos falar sobre essa sopa de letrinha aí. Para participar também, ele que é pastor da Assembleia de Deus Rio Branco, pastoreando atualmente uma igreja no bairro Esperança, é bacharel em teologia e pedagogia. Luiz Carlos, bem-vindo, antenados a geral. Ok, é um prazer estar aqui, o tema é bem sugestivo, é profundo, e vai ser uma bênção participar desse programa tão especial. Muito bem, vamos lá então, começar aqui a abordagem de hoje. Sabemos que o Estado é laico, ou seja, nenhuma religião interfere no Estado e no que é regido por ele. Porém, ultimamente temos visto uma guerra ideológica entre o poder do Estado e as crenças e valores religiosos que entendemos que regem a sociedade. Afinal, podemos como igreja interferir nas ações do Estado? A sociedade deve ser mantida dentro de um pensamento cristão conservador? Está aí aqui a abordagem de hoje, começar aqui pelo pastor César. Pastor, a igreja tem a responsabilidade de trazer a justiça, onde ela pisar a planta dos pés, onde ela for, ela tem que ser sal e luz. O pecado, o vírus do pecado penetrou em todas as áreas da sociedade. Será que a igreja também tem responsabilidade de intervir ou interferir nas ações do Estado como uma espécie de missão da parte de Deus para a vida da igreja? A gente precisa separar o que são, de fato, ações do Estado e ações do governo. Eu acho que a mistura dessa ideia tem gerado muito dano a uma participação mais efetiva da igreja na construção da consciência do Estado. Se a gente pensar Estado, também as pessoas, os cidadãos que vivem neste ambiente, nesse território que compõe, então, a sua pátria. Nessa ideia, dentro dessa visão, a igreja, ela influencia porque ela está influenciando a vida dos cidadãos que fazem parte da sua posição de fé, da sua posição cultural, dos seus valores, ela está influenciando. O grande problema é quando a igreja quer fazer gerar influência nas questões de governo. Porque aí nós começamos a mexer em outras estruturas que talvez vão fazer com que haja a perda efetiva daquilo que seja a vocação primeira da igreja, que é ser voz profética. Todas as vezes que ela se mistura, todas as vezes que ela se miscui com o ambiente do governo, ela perde a capacidade de influenciar o Estado. Essa é uma visão que eu tenho. Agora, a gente tem que separar a ideia de que, por ser um Estado laico, a igreja não vai fazer parte da influência. Porque aí nós estaríamos falando já de uma filosofia que quer excluir a igreja de toda e qualquer participação na vida do Estado. Sendo que os cidadãos que compõem aquela igreja fazem parte também desse Estado e têm o direito de manifestar as suas opiniões e o seu pensamento crítico ou não. Por exemplo, Armando, a gente vê na Bíblia o caso de Amós. A gente vê que parece ali que Deus tem alguns casos dando ordem para que a gente possa se envolver. Até Aristóteles, o pensador grego, na magnópolis dele, ele fala sobre a política. Todo homem é um ser político e, de fato, somos um ser político. Acho que o problema seria não a politicagem, mas a política é algo saudável. Mas a politicagem seria o problema da igreja se envolver com o Estado, com o governo? Na verdade, quando você cita Amós, você está citando um citizen lab, um local e uma estrutura completamente diferente daquela que nós estamos debatendo aqui. Em Amós, não existia, jamais existiria essa ideia de Estado. Tem uma ideia de reino. E como profeta, ele vem se colocar em favor do Senhor dos Exércitos, contra as ações descabidas dos seus líderes. Mas ali é uma outra relação. Essa questão da relação da igreja com o Estado, ela não vem de hoje. Você vê isso muito mais... Quando você fala de Aristóteles, Aristóteles também está vendo um reino-cidade, apesar de ele já estar dentro de um império com o Alexandre o Grande. Ele vai participar, ele está ensinando, sendo ele, Aristóteles, escravo de Filipe, pai de Alexandre o Grande, ele está sendo o tutor de Alexandre e o Alexandre terá um grande império com o Império Helênico. Mas a igreja, ela sempre, na sua história, ela foi um pouco na contramão daquilo que nós estamos dizendo, no sentido de se relacionar com o Estado e com o poder. E, muitas vezes, querendo ser ela o poder. Exemplo. Você tem a Idade Média, tanto na Idade Média, no período... A Idade Média alta e a Idade Média baixa, a questão do início da Idade Média e depois do seu final, você tem duas situações onde a igreja, igreja cristã, você não tem reforma nesse processo, a igreja cristã que está ali, ela disputa com os reinos o poderio. Por quê? A síntese da visão deles era o seguinte. Primeiro, o sumo poder, Deus. O laicado lá embaixo. Os servos aqui embaixo. E aí a discussão entre os reis e a igreja é quem vem em segundo. Essa discussão fazia que, ora, fosse interessante que o papado viesse na frente e os reis depois, os reis não gostavam disso. Ora, os reis queriam ser os segundos abaixo de Deus e o papado depois, os papas não gostavam disso. Essa situação era tão interessante que ela vai gerar rupturas fortíssimas na igreja. Pouca gente sabe disso, mas a igreja teve, num período de 70 anos, três papas. Você teve um papa em Roma, um papa em avião e um outro papa sendo... Esse papa de Roma, ele é preso, depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, justamente por causa dessas disputas. Sim, por causa do grande sismo. Então, assim, a grande questão é, quando, e o pastor falou muito bem, quando a igreja detém a vontade de participar no governo, ela está desejando poder. Calvino, ele é bastante expresso nessa relação, que ele entende que toda autoridade, baseada em Romanos 13, indo lá em Santo Agostinho, e Calvino é um humanista, só que, diferente de Maquiavel, o humanismo de Calvino está com referência ao homem, mas a partir de Deus. Calvino, ele observa que as autoridades precisam ser respeitadas, mesmo as autoridades, mesmo que elas não sejam justas em seu momento. E ele entende que, ele inibe qualquer reação contra a autoridade. O único momento, já que a base de pensamento de Calvino está no Deus da glória, o único momento que ele compreende que a população se insurja contra as suas autoridades, é quando elas vão contra a palavra. Então, quando o pastor fala sobre uma igreja que se relaciona com o governo, não necessariamente o fato de ela estar se relacionando com o governo, ou o questionando, é por base na palavra, e sim por interesses outros. Quando isso acontece, a gente tem problema. E, Max? Pegando esse gancho que o Armando disse, o maior problema dos dias de hoje, quando a gente vê a questão da igreja querendo se juntar a governo, é justamente ter algum proveito político que não seja para todos. Eu acho que, a partir do momento que você quer alguma coisa relacionada a Estado, a governo, tem que ser para todos. Então, por exemplo, você vê as pessoas muitas das vezes entrando em política, alguns pastores, alguns líderes entrando em política, e quando você vai ver o final de tudo, nunca é algo relevante para a sociedade. Ou é para se manter naquele cargo político durante muito tempo e continuar ganhando o seu salário baseado pelo que o povo paga, e nada é em prol do povo. Então, a gente está vendo isso aí bem claro em algumas atitudes da nossa prefeitura, aqui do Rio de Janeiro, onde o prefeito está fingindo que não está vendo, que algumas linhas de ônibus estão sumindo. Então, calma aí. Aí vai falar, mas, pô, Max, agora você vai querer pegar pesado porque o cara é cristão. Se ele entrou lá, ele sabia como é que estava a situação. Se ele queria tanto entrar, então ele vai ter que agora governar. Ainda mais que o lema dele foi o qual? Vou cuidar do povo. Vou cuidar de você. Então, cuidar de você inclui você todos, não é? Você é cristão. Então, esse que é o maior problema da questão quando a igreja está tentando se aproximar dessa questão de governar, conforme foi dito pelos pastores aqui. Porque querem fazer do mundo uma gospelândia. E gospelândia não vai existir, mesmo que a gente quisesse muito. Ela não vai existir. Agora, a gente tem que lidar com as indiferenças, levar para o diálogo e tentar chegar a um consenso. Não é chegar e fazer as imposições. Porque se a gente quer ter força para impor as coisas sobre o governo, tem o outro lado também que também tem força que vai querer também fazer as suas imposições sobre o governo. Então, isso é um grande perigo. Essa questão da política não para o povo, a política para si. Eu acho que é o maior perigo. Luiz, eu penso que, sendo a igreja tendo a origem do povo hebreu, desde o princípio, quando no governo teocrático, Deus, através dos sacerdotes, governando, direcionando o povo, trazendo as leis, trazendo os mandamentos, mesmo assim o povo era desobediente, já não deu tão certo. Mas era um modelo que, pensando hoje, poderia dar muito certo, governo teocrático. Nós estamos num contexto desse tempo presente, onde a igreja, Estado, eles caminham tentando dar as mãos, mas tem a sua divergência. E eu penso que o governo humano tem as suas falhas. Mesmo quando era o teocrático, Deus, o povo hebreu, era difícil, imagine hoje, né? Mas eu penso que tem que achar um meio termo, uma via que possamos, a igreja, tentar, com todas as forças, caminhar na sociedade, respeitando o governo, mas procurando ser respeitada. Porque tem as leis injustas, né? Como está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 1º. Ai daqueles que decretam leis injustas. E a igreja, na sua posição, ela precisa ser firme naquilo que ela crê, ter a convicção daquilo que ela acredita. Num Deus criador, na salvação através de Jesus Cristo. E, muitas vezes, o Estado permite, digamos assim, até proporciona situações que possam entrar leis que venham bater contra a igreja, contra a família. E isso é um prejuízo. Então, assim, não é um problema a igreja se envolver na política, mas é um problema se tornar, como se tornou uma política partidária, defender uma bandeira... Mas, para mim, quando você trata a igreja, instituição, para mim é um problema. É a igreja se meter na política de governo e política partidária. Mesmo sem levantar a bandeira. Porque ela não vai participar sem levantar a bandeira, filho. Ela em si mesmo já tem uma bandeira. O problema é que a gente não pode misturar igreja e instituição com indivíduos que compõem a igreja. As pessoas podem e devem, os cidadãos brasileiros, sejam eles, de que matiz religiosa forem, precisam dizer o que pensam e escolher representantes baseados naquilo que creem e que fazem a sua costura de valores. Agora, enquanto igreja e instituição, isso é um grande problema. Porque mistura aquelas pessoas que estão ali, que pensam de maneira divergente e faz todo um pacote como se fosse uma coisa só, uma massa que parece massa de manobra. Quando, na verdade, não é. Uma congregação pequena como a minha tem várias frentes de ideologia política e eu não posso pastorear indicando o caminho da direita ou da esquerda nesse sentido. Eu não posso fazer isso porque, na verdade, a igreja não é e nem pode defender nenhuma mensagem ou ideologia de esquerda ou de direita. A igreja tem uma mensagem que perpassa para além e muito além esse pensamento. Até mesmo, me permitam, em alguns momentos, anacrônico da igreja institucional. A gente, ora, está demonizando a direita, ora, está demonizando a esquerda. Quando, na verdade, o demônio pode estar exatamente na intenção de participar desse processo. No julgamento. Na intenção de participar. A gente tem que ter muito cuidado. Eu posso, claro, como indivíduo, ter a minha opinião. Eu posso ter as minhas cores, até mesmo partidárias. Eu posso ter as minhas tendências ideológicas. Eu posso ter a minha ideologia econômica, que vai me jogar um pouco mais à direita ou um pouco mais à esquerda. Mas eu não posso fazer disso a minha estrutura da igreja onde sou pastor. Isso, para mim, soa leviano. Há um grande risco. Soa leviano. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Vou precisar para um break. O papo está só começando. Você que está aí gostando, aprendendo, não saia daí não, viu? Antenados vai para o intervalo, mas volta já, já. Para os perdidos, ele é a direção. Para os aflitos, é esperança. Para os enfermos, ele é restauração. Minha adoração. Onde Deus está, o amarrurado de espíritos celebra em uma canção. Estamos de volta aqui com muita alegria. Antenados na geral, falando sobre igreja e estado. Muito importante a sua participação. O telefone vai estar aí, ó, passando debaixo da sua telinha. Aproveita, manda para mim perguntas, temas. Pode gravar até um vídeo no WhatsApp. Quero a sua participação. Aproveita também, visita a nossa página que temos lá no Facebook. Tem os recordes dos melhores momentos. Você pode comentar, compartilhar, dar um joinha. Visita o nosso canal que temos no YouTube. Lembrando que você pode participar conosco sendo um semeador. Então, participe dessa grande obra que Deus está realizando. Você que recebe, é edificado através desse programa. Seja grato também, nos ajude a manter esse programa até a volta de Cristo. Deus abençoe. Um beijo grande para você, que também está ligando agora. Sempre manda mensagem de gratidão, viu? Importante a sua participação. Você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Pastores, vamos lá. Aqui na minha pauta. Me ajuda aqui a responder baseado no know-how, na experiência que você já tem. Estudado, visto e vivenciado. Na prática, existe laicidade em nosso país? Podemos dizer que a sociedade ainda é cristã judaica? Como é que vocês interpretam essa pergunta? Primeiro, o que é o Estado laico? De todos os Estados, ele é o mais novo. Ele vem posteriormente ao humanismo, ao renascentismo. Surge o Estado laico a partir da Revolução Francesa. O Estado laico, ele naquela época, quando assim foi criado, ele teve a primeira identidade dele. Foi uma identidade realmente de alijamento do poder da igreja sobre a sociedade. A grande questão é que aqueles que alijaram a igreja com relação a uma ação dela dentro do Estado, eles não conseguiram isso. O seu contendo não conseguiram. E mais do que isso, a própria Revolução Francesa se transformou em alguns momentos, o próprio discurso político da Revolução Francesa se tornou um discurso religioso. Haja vista depois a postura que o Robespierre vai ter. Então, assim... O próprio Napoleão. Napoleão Badaparte depois. Quando se coloca como imperador, se coroa, ele é representante divino no processo. Ele traz de novo aquela ideia do Estado absoluto, anacronicamente, junto com a ideia da Revolução Francesa. Então, o que é a laicidade? A laicidade, ela pretende demonstrar que o Estado, ele é um Estado justo, ele é um Estado plural, ele permite a liberdade, daí um dos pilares da Revolução Francesa, a liberdade é dessa, é um deles, ele permite a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, desde que esta liberdade de pensamento e expressão não afogue a liberdade de expressão do outro. Esse é um dos processos mais interessantes da Revolução Francesa dentro desse Estado laico que foi criado. E, a partir daí, para que ele tenha um equilíbrio nas suas relações, ele cria três poderes. É o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, em que, em algumas regiões, é chamado de poder comum, que é aquele que representa a plebe, representa o povo. Nesse sentido, dentro de uma estrutura teórica, beleza, está correto. A grande questão é que, por mais que você faça sistemas, e o Estado sempre será um sistema estruturado, você não elimina a ação humana sobre ele. Então, essa própria relação interna ao Estado faz com que ele se releia e ele acabe, de novo, permitindo que haja um poder sobre o outro. Um exemplo muito engraçado e, ao mesmo tempo, triste, se encontra, de novo, lá na Idade Média, com três personagens. Henrique II, Thomas Becker e o Papa Alexandre III. Thomas Becker era muito amigo de Henrique II, século XIII, rei da Inglaterra. E aí, por ser assim, os reis brigavam com os papas sobre a investidura dos seus sacerdotes. Era mais interessante Henrique II, como rei, investir o seu amigo como arcebispo de Cantuário. E assim foi feito. Thomas Becker passou a ser arcebispo de Cantuário, sem autorização ou anuência ou a unção da Igreja Católica naquele momento. Só que Thomas Becker, como arcebispo, começa a tomar um corpo de um arcebispo muito mais indicado pela Igreja Católica do que propriamente pelo rei. A ponto de, no seu segundo ano de arcebispado, ele vai para Roma, entrega o arcebispado ao Papa, dizendo que ele não poderia ter esse arcebispado porque ele não tinha sido investido pelo Papa. E o Papa o investe, ele volta. Quando ele volta, claro, ele vai ter o choque com Henrique II. E num desses momentos, o Henrique diz assim, sentado no trono com seus cavalheiros, olha, poxa, esse arcebispo está me dando muito trabalho, queria eu que ele matasse. Não sei se ele faz uma ordem, se ele falou do coração. Sei que quatro cavalheiros saem de lá e vão e matam. Inclusive existe uma peça sobre crime na catedral que é sobre isso. Eles entram na catedral, o arcebispo Becker manda abrir e ele é assassinado. Qual é o grande problema? Dizem que Henrique fica amargorado e triste. Mas você não tem noção se ele realmente fica amargorado e triste ou ele fica com medo. Porque a Igreja Católica, e aí está a relação de estado de influência, ela tinha duas grandes ações que ela podia tomar de poder. E naquele momento, o povo, ele era tomado pela Igreja. Ela tinha o impedimento, o interdito e a excomunhão. Poderia excomunhar o rei ou interditar. O Papa podia interditar a Inglaterra inteira, o reino de inglês inteiro. O interditar queria dizer o seguinte, nenhum representante da Igreja Católica ofereceria os sacramentos. Sendo assim, e logo depois vai ter a ideia de que não há salvação sem a unção papal, sendo assim, o povo se achava o quê? Se achava no inferno. O que acontece dentro do reino? O povo se insuje contra o rei. Então, essas relações, elas também vão acontecer e acontecem hoje. Esse é o grande problema. Como é que acontece hoje? Quando eu, como pastor, enquanto eu tenho o meu pensamento político, tento influenciar o povo a partir da minha ideia política e não da palavra. Esse é um risco. Nós entendemos que nós estamos passando hoje por uma crise de relação de instituições, nós estamos passando por uma crise social muito grande. Até ideológica. E uma crise no âmbito ideológico, só que é uma crise vazia, e é aí que está a maior preocupação. Porque tanto a Igreja, quanto os ideólogos sejam de direita ou esquerda, eles não têm aprofundamento daquilo que eles defendem. É incrível. A Igreja não tem esse mesmo aprofundamento. Esse é um grande risco do vazio do Estado. E vocês acham que, pela percepção subjetiva de vocês, que se a Igreja hoje tomar o governo do nosso país, será que a laicidade vai se acabar? Eu seria oposição. Deus me livre. Posso falar? Antes de falar com Deus me livre. A laicidade ia acabar... Eu acho que assim, o que acontece? A visão de um Estado laico não é um Estado que não haja religião, mas que haja liberdade religiosa. É diferente do Estado ateísta, onde não há possibilidade de religião. É diferente. Então, quem mais deveria lutar pela laicidade, pelo Estado laico, seria a Igreja. A Igreja seria... Uma das plataformas mais importantes da Igreja é lutar pela laicidade do Estado. Porque isso... A única coisa que precisamos, e que, de fato, gostamos mais do que qualquer outra coisa, é da liberdade. Precisamos dessa liberdade para expor as nossas ideias. Mas, para que eu tenha liberdade, eu preciso dar liberdade ao outro, manifestar as suas próprias. Então, a gente tem que morrer lutando para que o outro possa dizer mesmo alguma coisa que eu não concorde. Mas ele pode dizer. Porque a questão do Estado laico não é aquela coisa do Estado sem religião, sem manifestação. É o respeito pela opinião do próximo, pela frase de Voltaire. A ideia da diferença manifesta e visível, e todos participando do mesmo Estado. E o entendimento de cada ente. Eu sou... Da mesma forma que eu me coloquei frontalmente contrário à ideologização nas escolas, e vou me colocar o resto da vida, porque eu acho que o professor tem uma magna ópera na sua mão, que são as pessoas, é a educação em si. Eu também me coloco contrário ao ensino religioso na escola. E eu vou dizer por quê. Porque é impossível, impossível, a pessoa que está com isso nas mãos não ter a sua ação tendenciosa. É impossível. A ação confessional. A ação confessional. Nós estamos... O que é necessário? Aí a questão. Como é que uma igreja deve se postar em relação a isso? Os ensinos, os ensinos cristãos eu faço. E faço com conteúdo. Vou até o final. Faço com conteúdo. Trago a palavra com conteúdo. Se me permite só um adendo. No contexto da igreja, a igreja deveria formar os pais. É onde eu ia chegar nisso. Para que os pais possam formar as crianças no seu ideário de valor religioso. Isso. O grande problema é que nós estamos vivendo assim. O pai teve que ficar trabalhando o tempo todo fora. A mãe foi junto. Nós todos estamos envolvidos em um grande sistema consumista. Todos nós achamos que, para ser feliz, nós precisamos das coisas. Aí nós fomos buscar essas coisas. As crianças ficaram sozinhas. O Estado quer tutelar as crianças, a partir, então, do seu pensamento. Quer tutelar e dizer, essas crianças são minhas. E ensino aquilo que eu quero. Por quê? Porque elas são órfãs de pais vivos. Os próprios pais, às vezes, empurram para isso. E aí, a escola tem que ensinar, a igreja tem que ensinar, alguém tem que ensinar, porque eu não posso ensinar, porque eu não tenho tempo. Mas essa ideia do pastor, que ela corrobora com a minha, quando falo o ensino fica comigo, eu estou incluindo a questão familiar. Eu, como igreja, no sentido da política e educação, aí sim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que questionar e, ao mesmo tempo, me posicionar como aliada a uma educação de critérios bastante evoluídos. Eu tenho que desejar a educação do país como a melhor possível. Eu tenho que pedir para que esse país saia da posição que ele está hoje no mundo com relação à educação e eles sejam dos primeiros. eu tenho que incentivar e eu tenho que querer a pesquisa. É nesse sentido que eu revoluciono a educação. Eu não vou revolucionar a educação simplesmente porque eu tenho a educação religiosa. Esse é o passo, aí sim, dentro do conceito de Estado, dentro do conceito de sociedade, esse que eu acho que é o grande desafio da igreja. Qual é a minha posição nesse país que hoje nós estamos vivendo? Max, e aí? Diante dessa pergunta que a gente fez aqui sobre, na prática, existe laicidade em nosso país? Podemos dizer que a sociedade ainda é cristã judaica? Aí eu fiz uma segunda pergunta sobre exatamente se a igreja tomar o poder hoje, governar. Será que essa laicidade ia se perder? Porque, nos pequenos detalhes, nos mínimos ambientes de convivência, a gente percebe pessoas que não conseguem respeitar a opinião do próximo. Se a gente basear nessa ideia de que as pessoas não conseguem respeitar, até o César citou aqui uma frase do Voltaire, não foi? Que diz que, eu não concordo com o que tu dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de dizer o que você pensa. Será que está faltando isso no nosso meio? Será que a gente precisa resgatar um valor do respeito, do amor ao próximo? Mas, independente da religião, só que eu vou prestar para um break, mas essa resposta você responde aí para a gente no terceiro bloco, você que está aí me assistindo, gostando, fique ligadinho aí, Antenados, vai e volta já, já. Antenados, a geral está de volta aqui, sempre exaltando a Deus pelo que ele é, agradecendo a Deus pelo que ele faz. Estamos aqui debatendo um pouquinho, conhecendo sobre a situação da igreja e o Estado, se pode ou não pode ser legal, se é ruim, quais são os benefícios, os prejuízos. Então, fiz uma pergunta aqui para o Max, no último bloco, vou deixar que ele responda, que aí o César e o Armando estão tão cheios de conteúdo que está difícil para a minha esquerda. Agora vamos para a esquerda. A direita está boa. Vamos lá. Essa questão do Estado laico também tem a questão também histórica, que ela tem pouco tempo. Isso aí da Constituição mesmo, que ainda foi decretada a questão do Estado laico aqui. Isso aí tem aí 117, 120 anos por aí, aproximadamente. Então, isso aí tem um ranço histórico ainda muito grande no nosso país, que tenta ainda prevalecer ainda a questão do judaico-cristão. Hoje em dia, olhando para os dias de hoje, a gente vê que não há o Estado laico, por mais que a gente queira falar que há, não há. Há uma forte influência ainda, até mesmo devido aos políticos evangélicos, que aí não dá para entender, fecham às vezes umas alianças que não dá para entender, porque as alianças que se fecham não condizem com aquilo que o Evangelho diz, mas tudo bem, vamos continuar, e você vê que é uma guerra de poder. A gente está até comentando aqui, no intervalo aqui, essa questão de poder. Vamos lá, se hoje tivesse que alguma igreja tomar o poder, qual igreja seria? Já iria ter guerra entre os próprios crentes, isso é fato. Primeiro que se entra um, que é um calvinista, os arminianistas erram uma guerra. Se entra um arminiano, os calvinistas erram uma guerra. Porque os arminianos são tão pacíficos. Não, mas ia ter guerra de qualquer jeito, porque a briga é pelo poder. E quando se fala de poder, mexe com todo mundo. Claro que, se for falar de uma questão denominacional, temos umas aí que a gente não precisa nem falar. É o que mais fica brigando aí, televisão, mídia, YouTube, é o que mais briga pelo poder. Agora, não ia ver lá a cidade, isso é fato. Se hoje a gente lutando pelo país, para ser um Estado laico, a gente está tendo que lutar, e muitas das vezes com aqueles que se dizem, eu falo cristãos, aqueles que se dizem ser cristãos. Que tentam impor as coisas, conforme já foi dito aqui, muito bem dito. A laicidade é liberdade. E isso é uma coisa que os cristãos têm dificuldade. Até mesmo como igreja, eles têm dificuldade disso. Se você liberar alguma coisa, eles caem logo para os 80. Não conseguem manter o equilíbrio do 8 e 80. Então, assim, no meu ponto de vista hoje, não existe Estado laico aqui no Brasil. não existe. E aí, Luiz, essa é a posição do meu amigo Marxista. Ele não é Marxista, é Marxista. É Marx, na minha esquerda aqui. Mas, vem cá, é interessante o que o Marx está falando. Você também concorda? Sim. Mesmo sabendo que é a igreja, é um povo ordeiro, mais ordeiro da Terra. E tendo esse Estado laico sendo estabelecido a partir, estabelecido mesmo a partir da Constituição de 88, não faz muito tempo, mas, até então, não podemos dizer que o Estado é laico na sua totalidade. A dificuldade de se estabelecer isso, na essência, não tem acontecido, pelas dificuldades que tem. Eu queria só... Porque, na palavra do Marx, pode gerar um entendimento, e eu não vou contrariá-lo, mas pode gerar um entendimento que, no Estado laico, não há representantes religiosos na Câmara de Comuns. Não, perfeito. Porque não é isso. Perfeito. A gente não pode misturar a laicidade do Estado com a questão cultural. A cultura de um povo faz par do pensamento desse povo e ela se sobrepõe a partir dos seus representantes. O que o Estado laico vai promover é a diretriz para que todas essas pessoas, todas as minorias possam ser ouvidas e ter voz. Despeçar, falar, ser ouvida. Isso aí. Então, não quer dizer que, nesse caldo cultural, porque a cultura vigente, seja judaico-cristão, esse Estado não é laico. É porque, na maioria da população, há o entendimento que essa seja uma boa cultura para aquele povo. Isso não quer anular. Isso não anula a laicidade do Estado. É só para pontuar e ponderar. Mas o que eu... Eu entendi. O que eu falo, pastor, é justamente o seguinte. Por exemplo, se você chegar hoje na igreja e falar que você não vota em Bolsonaro, o povo quer te matar. Se você for falar que você vota em... Mas depende da igreja, né? Depende da igreja. Você está entendendo? Aí é que está essa questão. Por quê? Os grandes... Porque hoje o Bolsonaro nem candidato é, né? Não, sim. Mas, para o senhor ver, já nem isso é guerra. Mas, para alguns líderes, se você votar fora disso, você já está excomungado para o inferno. Você não tem salvação. Vamos tentar aqui definir, diante dessa guerra ideológica, qual seria o papel do cristão e o papel da instituição, da igreja? Como é que a gente pode definir? Porque o papel da igreja humana... Temos um papel, uma responsabilidade na sociedade. E a instituição, ela também tem uma responsabilidade na sociedade? Eu costumo dizer, sempre falo isso aqui, que a melhor maneira de ser cristão é ser cidadão. Se você é... Quando eu digo isso, é trazer tudo aquilo que Deus fez em mim para eu poder compartilhar com a minha cidade, com o outro, com o próximo. Hoje eu tive uma... Hoje eu fiquei muito feliz. Eu estava vindo pegar minha filha para deixar ela no colégio, eu tinha um ônibus na minha frente, e ele deu uma parada brusca, eu não entendi porquê. Tinha uma senhora com duas crianças para atravessar, parou todo mundo, ele parou lá o carro, ficou todo mundo lá parado, o pessoal lá buzinando. Eu entendi a atitude dele, a atitude dele é uma atitude cidadã. Ele não colocou o horário do ônibus dele à frente da proteção daquela criança. Eu passei por ele, não sei nem se ele entendeu, eu buzinei, botei a mão para cima, eu falei isso. Esses valores estão sendo perdidos na nossa sociedade. Então, quando... Eu tenho que compreender que eu faço parte, eu sempre falo isso, de um país que ele é. o segundo maior país protestante do mundo, o maior país espírita do mundo, o segundo maior país de religião afro do mundo, o maior país de religião oriental, fora o oriente do mundo, o maior país católico do mundo, eu não posso entender que as pessoas precisam viver como eu. Aliás, Cristo nunca trabalhou o conceito da transformação a partir da religião. Ele trabalhou o conceito da transformação a partir do poder de Deus sobre essa pessoa. Sendo assim, como cidadão, eu tenho que procurar ter uma ligação com a proposta de Cristo. Cristo era um homem de cidade. Ele é um homem do campo, mas que ele vai à cidade. Cristo é um homem da relação. Cristo é um homem de ter posicionamentos fortes e, quando necessário, se colocar assim. Mas Cristo é alguém que nos dá o espelho de viver. E quando fala-se espelho de viver, eu não estou falando um espelho de viver no sentido do santarrão. É no sentido de saber que eu erro, que eu acerto. Eu não sou obrigado a votar num cristão, aquela coisa, crente vota em crente. Não tem essa história. Eu tenho que votar, eu tenho que pensar primeiro em pedir a Deus que ele me mostre a melhor pessoa. E se eu quiser até me transformar num representante político, que eu assim o faça, mas eu faço sob a medida de Cristo. A grande questão hoje é que nós queremos mudar sem mudar. A igreja, aí entra a igreja. A igreja, para que ela peça a modificação do cenário social, ela precisa se modificar como igreja. Eu falava isso agora em off, essas crises que estão tendo, que nós também temos a crise da minoria que quer impor a maioria, que é o outro erro do radicalismo das relações sociais. Mas o posicionamento da igreja em não entrar no fio da discussão como um debate, como se fosse realmente essa questão do Fla-Flu. A proclamação da palavra, ela não vem em resposta à violenta, àquilo que eu sou acusado. Eu não tenho nenhum problema, nenhum problema como igreja, se eu acredito no poder de Deus e na investidura do poder de Deus sobre a igreja. Eu não vou me preocupar por uma emissora, sabedoria da origem e de como essa emissora trabalha. Eu não vou ficar tão revoltado por uma emissora manipular uma reportagem contra mim. Até porque o cristianismo e nós precisamos sair do comodidade, ele não é a religião que persegue. Ele é o povo que sempre será perseguido. Então, esse processo eu tenho que continuar andando. E eu tenho que modificar esse cenário com o amor que Cristo nos deu e com a postura que Cristo nos dá. Você falou a palavra que eu acho que define. Na recomendação de Jesus para as nossas relações, sejam elas políticas ou qualquer uma, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, são três níveis de amor. A Deus, ao outro e a mim mesmo. Então, quando eu vivo essa dimensão, essas dimensões do amor, gente, é impossível não gerar transformação de quem está comigo. Agora, quando eu me transformo numa pessoa beligerante a partir da refração ao amor, ou seja, o ódio, eu mantenho o ódio como um alicerce e aquilo me motiva, eu quero destruir aqueles que pensam diferente de mim, onde está o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo? Os novos cruzados, né? É. Quando você elege cruzados para, em nome de Jesus, fazer tudo que é barbaridade, a gente começa a olhar para essa sociedade e pensar assim, É um cristianismo sem Cristo. O que é isso que nós estamos vendo aqui? O que é isso? É claro que a gente sabe que é uma barbaridade pegar um traficante quebrando lá, mandando quebrar as imagens lá e dizer que é um traficante evangélico. A gente sabe que isso é uma barbaridade e isso é um pensamento completamente antagônico. Mas a gente deve parar e olhar o que o cara está dizendo e também ser capturado por aquilo que ele está dizendo. Quebra isso em nome de Jesus, não sei o quê, tal, 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 tal. Isso também deve nos chamar a atenção. Que evangelho está sendo ministrado para as pessoas? Mostrar um porrete escrito de álcool. Exatamente. Que evangelho está sendo manifesto? Que evangelho está sendo pregado? E não é pregado com palavras, mas é pregado com a maneira, com a ação. Paulo não diz, ele vai dizer uma coisa que para mim é fundamental. O processo que a gente vive é um processo de transformação pessoal. E aí eu vou fazer gostar aqui os reformados, mas eu não vou defender toda a doutrina. Mas a verdade é que a ideia original, o projeto original de Deus, Paulo vai revelar isso em Romanos 8, é que cada cristão fosse a imagem de Cristo. A imagem de Jesus. Agostinho levanta isso também. Exatamente, a imagem de Jesus. Porque aquele que ele predestinou, e aí eu não vou falar de indivíduos, mas da igreja, a igreja para que todas as pessoas que sejam igreja, sejam iguais a Jesus. Agora, a pergunta chave para isso é, se nós não trocamos esta santa ambição de se parecer com Jesus para nós nos parecermos com César. Para nós nos parecermos com os poderosos desse mundo. O que nós olhamos hoje para grandes lideranças, elas se parecem com Jesus ou se parecem com os poderosos desse tempo? E aqui, esse é o drama que a gente vai precisar colocar o dedo. Essa é a ferida que vai ter que ser exposta. Porque ou nós nos parecemos com Jesus na essência da proclamação de um evangelho da vida, ou a gente não tem sentido. A igreja não tem nenhum sentido. Agora eu não estou sozinho. Eu parecia com Jesus e o César já deu aqui a senha dele. Quem sabe você já está até levantando a mão para aceitar Jesus aí do outro lado da tela. Agora eu não estou sozinho. Por isso que eu estava sozinho nesse mundo. Essa senha de amar a Deus, o próximo e a si mesmo, essa é a senha do evangelho. É o mini Cristo, ser parecido com Cristo. Acho que essa é a solução. O problema mesmo é o problema do caráter. Não é o problema de criar novas doutrinas, novas estratégias, novas filosofias. É o nascer de novo. Esse que é o mistério do... Quanto a igreja estiver embevecida ou embriagada com essa sanha de crescimento numérico, de ser lago raso ao invés de ser rio profundo, nós vamos estar fadados a não influenciar a cidade. Maravilha, vamos um break mais uma vez aqui. Estou deixando aqui. Estou parecendo telespectadores aqui. Agora vou começar pelo lado de cá, viu? Vou começar pela esquia. Que maldade, que maldade. Vamos um break. Vamos finalizar com chave de ouro. Não sai não, viu? Antenados vai e volta. Já, já. Estamos de volta com o quarto e último bloco. Antenados na geral, falando sobre igreja e Estado. Quero aqui finalizar esse bloco, gastando tempo, trazendo aqui um pouquinho da resposta sobre essa pergunta aqui. O que fazer para pregar o amor de Deus sem ferir o Estado e ofender outros posicionamentos ideológicos? A gente sabe que na história da igreja as conquistas não foi por meio da paz. Tu vê John Knox, tu vê a própria reforma protestante. Então, como é que a gente faz para poder pregar o amor de Deus sem ferir? Será que existe como você pregar o amor sem ferir? Será que Luther King foi um exemplo? Também teve guerra ali? Ele disse que não ia levantar uma arma, né? Foi em nome do amor. Mas e aí? Dá para pregar o amor de Deus? Como a gente está anunciando aqui desde o último bloco. Amar a Deus, o próximo e a si mesmo. Sem ferir o Estado ou posicionamento ideológico? Pablo, penso eu em todo o cenário que a gente vive, se a gente, conforme está fazendo essa pergunta, pregar, você vai tocar em alguém incomodado. Vai incomodar primeiro os próprios crentes. Já começa por aí. E aí eu não falo aí das pessoas que são realmente cristãs. Vamos separar a igreja invisível da igreja visível. A igreja invisível não vai sofrer nesse ponto, se você for pregar o evangelho. A igreja visível vai sentir. Porque muitas das vezes vai ter que fazer coisas ao contrário do que a igreja visível faz. Você vai ter que tomar atitudes contrárias, atitudes diferentes do que a igreja, instituição, tem tomado. Porque você pode perceber, vamos lá, exemplo do próprio Cristo. Quem quis matar Jesus? Não foi o Império Romano. Foi o próprio povo judeu. Os principais da sinagoga. Foram eles que foram lá arrumar o jeito de levar Jesus até o Império. O próprio Pilato falou, olha, eu não vejo nada contra ele. Eu lavo as minhas mãos. Por quê? Os próprios é que se incomodam. Se você chegar para alguém de outra religião e falar assim, vamos praticar o bem aqui? Vamos ajudar alguém aqui? Vamos falar do amor aqui? Vamos. Se você chegar para alguns crentes, vão dizer assim, marxista, esquerda, tu é isso, tu quer te rotular de uma coisa que você está aqui, não, calma aí, cara. Estou querendo só levar o amor de Deus. Só isso, só. Eu não estou querendo levantar linha ideológica nenhuma. Por quê? O povo tem essa dificuldade. O povo cristão tem essa dificuldade. Por quê? A gente entra de novo no contexto lá atrás. Porque as lideranças, conforme já foi falado aqui hoje, elas tentam de uma forma manipular boa parte da membresia da igreja de acordo com a sua ideologia política, não de acordo com a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente não prega a palavra de Deus, não tem como Jesus ser pregado. Se a gente não vive a palavra de Deus, não tem como Jesus ser vivido. E não tem como os outros verem Jesus. Foi falado aqui, belamente pelo pastor César aqui, por que o traficante falou lá, em nome de Jesus, quebra essa imagem? Porque, quem é que está passando essa imagem para ele? Quem é que está pregando esse evangelho para ele? É a pessoa da Umbanda? É a pessoa do Espiritismo? Não é. Porque até o linguajar, até a forma de falar, é a forma de gente que veio de igreja, que está vendo alguma coisa dentro de igreja. E que se for vasculhar bem, o dia que pegasse, pegar essa pessoa que fez isso, e se for vasculhar bem, vai ver que tem um pastor por trás que recebe o dinheiro do tráfico também, em nome de Jesus. Então, assim, se a gente quer realmente pregar, por isso que eu falei, se for realmente ter que pregar o evangelho, como eu sei que tem gente que prega o evangelho realmente, vive o evangelho realmente, mas que incomoda os próprios crentes. Bobear não vai nem incomodar o outro de outra religião, vai incomodar a própria igreja, conforme já foi dito aqui, entre conversa nossa aqui. Quem persegue os crentes são os próprios crentes. Luiz? Eu penso nessa questão do Estado, igreja, e a liberdade da igreja pregar a palavra, não é muito fácil. Mateus 22, 21, Jesus dando uma resposta de uma armadilha que fizeram para eles religiosos, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nós sabemos que Jesus respeita o César, o Estado. Ele sempre ensinou que deve haver esse respeito. Nós devemos respeitar, sim, o Estado, as organizações, enfim, mas não é fácil, porque nós vemos muitos movimentos contrários à família, contrário ao princípio básico, cristão, movimentos que são muito apoiados de uma maneira, claro que deve ter um respeito com todas as pessoas, mas, às vezes, querem lançar leis, decretar leis que venham ofender diretamente a nossa fé. Então, para se respeitar o César atualmente, o Estado, na sua essência, tem sido uma dificuldade para a Igreja, porque ela não tem sido respeitada na sua essência, no seu pensamento. Eu acho que tem uma diferença grande quando você falou sobre o Evangelho. O Evangelho de Cristo sempre vai ferir. Só que essa ferida é uma ferida de restauração. Ele não vai matar. O Evangelho vai sempre questionar, ele pode matar como no sentido da transformação. A linguagem do Evangelho, então, ela será sim, ela será sim, confronto a um Estado, se esse Estado for um Estado injusto. Ela será um confronto a igreja, se essa igreja não for uma igreja verdadeira. Ele será também confronto a mim mesmo, que estou falando aqui para você, mas que eu vou estar sempre me revisando. só que esse Estado do Evangelho não me pesa, me restaura. Então, a grande questão hoje não é tanto no discurso do Evangelho, mas no viver o Evangelho. E quando eu digo viver o Evangelho, até isso passa a ser discurso. Porque se eu vivo o Evangelho, eu não me assusto e nem me contesto a tua forma de vida e a tua forma de se vestir a partir de uma ótica religiosa. Eu vou ter uma relação de amor com você, de entendimento, de compreensão. E a partir desse elemento, é claro que a vestidura do Espírito Santo sobre todos nós, ela nos aproxima. E nessa aproximação, haverá respeito, guarda, amor e, principalmente, eu desconfio muito de homens santos que desejam o poder. Porque todo homem santo que desejou o poder foi um Richelieu. Todo homem santo que desejou um poder, o poder, se desviou de Deus. Mas eu acho que nem santo a gente pode chamar. Não, sim, eu estou dizendo é nesse sentido. Porque se desvia até da palavra. Todo homem santo que desejou ser um grande líder, que pode acontecer, mas, pelo entendimento do poder e não pelo serviço a Deus, ele me parece perigoso. E aí eu digo para todos que estão me ouvindo, não caímos no mesmo erro que caímos quase todos há 15 anos atrás. A cultura brasileira de república é uma cultura muito difícil porque a república foi sempre partida. E a cultura nossa é uma cultura populista. Há 15 anos atrás, a gente votou de uma forma populista, do lado de lá. nós podemos estar incorrendo no risco pelo ufanismo religioso de votar de forma populista para o lado daqui. A gente tem que votar com os olhos nele. E esse é que é o grande Estado que Deus pode fazer dentro de nós. Tem um minutinho? Tem um minutinho. Se tem um minutinho é difícil, mas assim, pastor, falar em um minuto é difícil. Mas assim, só considerando o seguinte, quando a gente tem cristãos santos em qualquer lugar, seja na empresa, na política partidária, em qualquer ambiente, nós estamos ali fazendo diferença. Essa, para mim, é a grande questão da igreja voltar a pensar na questão da santidade de Deus para a vida da igreja. porque quando isso for verdade absoluta, nós podemos estar em qualquer lugar do Estado e até do governo, mas não vamos nos misturar com algumas coisas equivocadas. Maravilha, pastores. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, pastor Luiz, que veio do Acre, está aqui com a gente aqui do Rio de Janeiro. Um beijo grande para o Acre, para o povo do Acre, igreja da Assembleia de Deus e todos. E o programa ficou por aqui. Um beijo grande para você. Até a próxima! Até a próxima!